Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Tudo certinho? Seguinte meu povo, vamos continuar falando de mercado da bola, vamos continuar falando de reforços porque o Atlético realmente se aproxima do acerto, faltam alguns detalhes para Pablo Siles, seu novo jogador do furacão. Mas Thiago, quem é Pablo Siles? Eu também tive essa dúvida no começo, eu até já tinha ouvido falar do jogador mas eu precisei me atualizar para fazer esse vídeo aqui, foram horas de estudo para entender características horas de estudo para entender pontos fortes, pontos fracos e Pablo Siles é um volante uruguai jogou no Danúbio, até jogou com Teirãs no futebol uruguai e agora vem atuando pelo Vitória era um dos destaques de uma equipe muito bagunçada e eu acho que isso precisa ficar muito claro o Pablo Siles jogava num contexto muito, 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 muito complicado o Vitória é um time hoje que tem pouquíssimos fatores positivos para se destacar e a gente sabe que quando o coletivo não colabora, o individual acaba sofrendo também mas mesmo assim, o Pablo conseguir se destacar, assim como o Pedrinho, que é outro jogador que interessa ao Atlético e a possibilidade de acerto é muito grande, lateral esquerdo, Vitória e a gente vai falar desse primeiro volante, desse cabeça de área sim, o Pablo Siles é um cabeça de área, eu não gosto de ficar definindo em volante, não volante para mim é tudo meio campista, mas o Pablo Siles é esse jogador mais tradicional do futebol sul-americano, de pegada, de muita mordida, mas também tem bastante qualidade com a bola e a gente vai falar desses pontos fortes que são muitos no começo até fiquei olhando assim, falando, caramba cara, esse cara tem muito mais qualidade que defeito mas a gente vai pontuar o que o Pablo pode melhorar e se realmente era defeito dele, se realmente era defeito da equipe do Vitória que é uma equipe que sofre com muita mudança de treinador uma indefinição de estilo de jogo, uma indefinição de posicionamento no meio campo e o Pablo acabava ficando dentro dessa bagunça completamente louca então, antes de começar o vídeo, vou indicar a vocês aqui, meus patrocinadores Evolução Pisos, Instituto Aronobac, Hora do Consórcio e também Wagner Luz Guimarães e Evolução Pisos vocês já estão cansados de saber, né? cara, está querendo reformar? Você aí está buscando uma melhora para a sua casa, para o seu comércio? cara, quando você reforma o piso, o ambiente muda completamente Evolução Pisos é a empresa que vai te ajudar nessa melhora e reforma no seu ambiente não em um lugar específico, no seu ambiente você vai entrar e vai se sentir renovado, com certeza então o pessoal está com contato aqui embaixo na descrição a tardinha vai passar daqui a pouquinho também sigam ali nas redes sociais entram em contato porque o serviço é realmente muito bom e também Wagner Luz Guimarães, nosso consultor, nosso corretor imobiliário qualquer problema nessa área imobiliária pode falar com o Wagner que ele entende muito, 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 muito cara, separação, é inventário, é avaliação de imóvel, é compra, é venda, é investimento o cara sabe demais e o contato está aqui embaixo, beleza? então vamos para o vídeo, cara porque antes de qualquer situação, né? envolvendo contratações, eu penso assim Pablo Cílias, contratação ou reforço? e fazendo toda avaliação, eu acho que pode ser considerado reforço primeiro de tudo, porque o Atlético não é que precisa, mas cairia bem mais um volante nesse elenco a gente já vinha falando que o Richard não tinha nenhum jogador com características semelhantes a ele óbvio, o Cittadini pode fazer essa função o Eric pode fazer essa função o Eric que, por exemplo, está demonstrando que está jogando mais de lateral direito do que meio campo então tem essa liberdade para ser um reserva do Marcinho ali em algum momento e eu vejo o Pablo Cílias com esse encaixe, sabe? é o que eu sempre falo para vocês não adianta a gente trazer um jogador que não encaixa não tem um contexto parecido, pelo menos na formação tática com o time do Atlético e o Pablo tem essa característica de ser esse primeiro volante encaixaria naturalmente ali no lugar do Richard em algum momento, se quiser jogar de maneira mais protegida pode até botar os dois para fazer uma proteção de área melhor o Atlético que vem sofrendo muitos gols mas acho que o Pablo ali no lugar do Richard é maneiro o Pablo que tem até uma média maior de desarmes que o Richard é o jogador de muita pegada como eu falei é o verdadeiro cabeça de área é o jogador da perseguição o marcador está com a bola o adversário está com a bola ele vai lá, marca, rouba é um cara que tem essa capacidade física de se impor na dividida não é um cara que vai levar pior, sabe? é um cara que tem essa imposição física é um cara que tem essa capacidade de disputa de ser muito competitivo eu acho que é uma característica do futebol sul-americano essa busca intensa pela bola eu acho que ele tem uma diferença de personalidade no jogo do Richard que eu acho que o Pablo entende melhor suas limitações, sabe? é um jogador que está no campo todo tem essa possibilidade até pela desorganização do Vitória em alguns momentos você vai ver o Pablo chegando atrasado em alguns lances e não estando ali no posicionamento que se imagina dele quando o Vitória está sendo atacado mas eu acho que é muito pelo contexto complicado que o clube baiano vive sabe? então em alguns momentos o Pablo tem muitos compromissos ofensivos porque mesmo sendo esse cão de guarda mesmo sendo esse jogador de mais pegada é um cara que consegue jogar mais à frente em vários momentos tenta finalizações de média e longa distância e acerta essas finalizações já fez bonitos gols com a camisa do Vitória chutando, chutando com efeito ele tem um gol muito bonito também com a camisa do Danube contra o Atlético Mineiro não sei se foi sul-americano não sei se foi Libertadores mas um jogo no Independência ele ainda estava no futebol uruguai marcou um golaço então essa finalização é um ponto a ser levado em consideração, sabe? acho que em algum momento o Atlético sente um pouquinho falta de finalizar de fora da área ter essa agressividade ao trabalhar na intermediária da área do adversário é um cara de bons lançamentos a bola longa dele é bem interessante o Vitória é um time de muito jogo em profundidade tem velocidade pelos pontos e o Pablo a todo momento ativa esses jogadores então para pensar no contexto com o Pedro Rocha o Pablo pode estar ativando o Pedro Rocha a todo momento pode ser um encaixe interessante ali sabe? é um jogador que como eu falei já auxilia na pressão na saída de bola em alguns momentos ele avança para tentar incomodar e consegue incomodar sabe? o Atlético tem muita dificuldade nessa pressão e principalmente principalmente o que eu mais vi de qualidade nele saída de bola algo que o Atlético sofre, sofre, sofre eu acho que a característica do Richard e até mesmo uma característica física uma característica corporal atrapalha muito o Richard em vários quesitos o Pablo é mais leve para fazer essa receber a bola da zaga mas gira de maneira mais tranquila protege melhor a bola quando a bola está nos pés sabe? é um jogador que sente mais dificuldade de ser desarmado jogador muito vertical vai tentar quebrar linha a todo momento a gente sente falta dessas quebradas de linha então acho que é um jogador que tem encaixe é um jogador que tem defeitos em alguns momentos é sono do jogo em alguns momentos parece desatento a partida em alguns erros técnicos que são bem exponenciais na hora de dominar uma bola na hora de dar um passe mas eu acho que isso dentro de um contexto do jogo é muito pequeno então acho que o Pablo é mais um jogador que eu gosto muito do perfil é um jogador que o Atlético traz de um contexto inferior de um nível de disputa inferior e naturalmente ele vai ter que se adaptar a esse cenário a gente tem que lembrar que todos os reforços precisam desse tempo de adaptação não é só chegar e jogar vamos ver se o tempo de adaptação dele é um tempo de adaptação semelhante a do Terence que foi muito rápido mas eu acho que ele que chega para ajudar provavelmente vem com um contrato longo então o Atlético vai ter essa capacidade de desenvolver mais o jogador de dar mais dar mais tempo assim para ele realmente se tornar um volante cada vez mais pronto mas eu acho que por exemplo um Pablo Sivis e um Christian que tem mais habilidade um cara mais criativo mais capaz de participar do processo de criação e o Pablo ficando na origem da jogada realmente a base desse meio campo eu acho super interessante eu acho que o Atlético segue buscando nomes de um perfil muito legal no mercado acho que o momento pede que esses reforços cheguem também o grupo foi muito enfraquecido por exemplo talvez a gente não estivesse falando de um Pablo Sivis se o Cauã não tivesse machucado mas alguns percalços aconteceram na temporada do Atlético e a gente tem que levar isso em consideração tá ligado? não adianta a gente fechar os olhos para os problemas que aconteceram não é encarar e buscar soluções acho que o Atlético está buscando soluções em lugares bem interessantes em lugares que realmente devem ser procurados uma série B o Pablo Sivis o Jonathan o Pedrinho são talentos que podem ser lapidados aí quando a gente fala de um Fasson quando a gente fala de um Pedro Rocha a gente já está olhando mais para fora do Brasil pensando talvez em alguém que chegue mais pronto para jogar mas nomes devem aparecer ao longo da semana a gente vai ficar na correria de apuração ver se outras situações acontecem mas me polvo a situação do Pablo acho que mais um volante fortalece esse elenco o elenco do Atlético se em algum momento já se falaram em 25 jogadores está cada vez reduzindo mais então tem que chegar mais gente para dar uma inchadinha nesse elenco então como eu falei um jogador de mais marcação mas com algumas valências interessantes finalizações fora da área lançamentos bom na pressão bom na proteção de bola eu fiz até um roteirinho aqui cara quero ver se eu esqueci de alguma coisa que as vezes a gente esquece acho que a gente falou de tudo mas principalmente na verticalidade é um jogador muito vertical busca a todo momento quebrar linha e protege muito bem a bola então acho que é a saída de bola do Atlético que vai ganhar beleza? tamo junto a nós meu povo tchau tchau